Hoje eu trouxe um tratamento que ressuscita até cabelo morto Sério gente, vocês vão ver como esse tratamento é espetacular Se seu cabelo está derrubado, sem brilho, quebrando em pedaços e muito seco Esse tratamento vai ser a solução definitiva Você vai voltar a ter cabelos saudáveis, com brilho e muita maciez E pode repetir esse tratamento uma vez a cada 15 dias Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal E hoje eu preparei pra vocês um passo a passo maravilhoso de uma reconstrução pra fazer em casa E é o que eu sempre falo, a hidratação é importante, nutrição mais importante ainda Mas a reconstrução, gente, é essencial Todo cabelo precisa, tá? Não se esqueçam de clicar no joinha pra ajudar na divulgação desse vídeo E vem comigo pro passo a passo E a primeira coisa que eu vou fazer é preparar o meu cabelo pra receber a primeira etapa do tratamento, tá? Então primeiro eu vou lavar o meu cabelo com shampoo Você pode usar o shampoo indicado pro seu tipo de cabelo, tá? Usei apenas shampoo, não é pra condicionar, não é pra hidratar, nada disso agora É só o shampoo E agora eu vou aplicar uma queratina líquida Essa primeira parte do uso da queratina nos fios é justamente para preencher os fios Deixar o cabelo mais forte, parar com a quebra Parar com esse efeito elástico dos fios Então é pra dar aquela revigorada, aquela fortalecida Vou usar a queratina da Nieli Gold Que é uma queratina de fácil acesso Vocês encontram em qualquer lojinha de cosméticos, em farmácias Não é propaganda, viu gente? Eu comprei o produto Então eu vou usar essa queratina mesmo Mas antes eu retiro bem o excesso de água dos fios do meu cabelo Com a toalha, né? Deixa o cabelo mais sequinho E aí eu vou borrifando essa queratina em todo o comprimento e pontas Não é pra aplicar na raiz, tá? Só o comprimento e pontas Espalho melhor também com pente E depois de fazer a aplicação Eu enluvo também as mechas, tá gente? Faço uma massagenzinha Então é legal fazer o enluvamento dos fios, sim, com a queratina Você faz um enluvamento delicado E depois é só prender o cabelo Colocar uma touca plástica E eu vou aguardar uns 10 minutinhos De 7 a 10 minutos Depois do tempo, né? Que eu falei pra vocês os 7 minutinhos E sem enxaguar os fios ainda Eu vou aplicar essa misturinha que vocês estão vendo Por cima da queratina que está no meu cabelo, tá? Esse tratamento aí, ele vai selar a queratina no fio Vai hidratar, nutrir, trazer maciez, brilho Tudo de bom, gente Vamos para o passo a passo da misturinha O primeiro ingrediente da mistura é uma máscara capilar Ou um condicionador da sua preferência Eu vou usar o Iamasterol Que é um queridinho, eu amo esse produto Vou usar ele na quantidade de 2 colheres de sopa Em seguida, vou adicionar uma colher de chá De óleo de coco Mas pode ser outro tipo de óleo também Se você quiser substituir, tá? Depois, vou adicionar uma tampinha de Bepantol Ou pode ser marca similar Ou se você não tiver o Bepantol Pode substituir pela glicerina E por último, vou adicionar duas colheres de chá De semidilino Uma pola semidilino Que vocês encontram em farmácias, lojas de cosméticos Ele é ótimo para selar os fios, né? Ele é um tipo de acidificante Então, ele ajuda a selar os fios Ele nutre profundamente Deixa o cabelo com muito brilho Agora é só misturar muito bem os ingredientes E olha só, gente A cor como ficou bonitinha Ficou verde, né? Porque misturou a cor do Iamasterol, que é amarelo Com o semidilino, que é azul, né? Ficou uma mistura verde Ficou muito bonitinho Agora vamos para a aplicação Como eu falei para vocês Eu não enxaguei a queratina do meu cabelo Eu vou aplicar essa mistura por cima mesmo Da queratina que está nos meus fios E aí eu vou aplicando Enluvando as mechas Esse tratamento é muito bom Porque ele vai devolver a maciez do cabelo Vai desmaiar os fios, sabe, gente? Porque a queratina, ela tem Deixar o cabelo um pouquinho mais rígido Então esse tratamento pós-creatina Vai devolver toda a maciez Aquela malemolência para os fios, sabe? Vai deixar o cabelo super desmaiado Depois de enluvar todas as mechas Vou prender o cabelo mais uma vez Colocar touca plástica E vou aguardar mais 10 minutos E depois desse tempo Basta enxaguar Você enxagua completamente Se quiser usar um condicionador Você pode usar também Se não, não precisa, tá? E pode finalizar como quiser Apesar de ser uma reconstrução Que às vezes tende a deixar o cabelo Um pouco rígido Gente, esse tratamento Não vai dar esse efeito, tá? Você vai sentir que o cabelo Tá mais recorpado Forte, saudável Mas ao mesmo tempo Macio, molinho Com brilho Com movimento Então é um tratamento Show de bola Pra você colocar na sua etapa De reconstrução Pra fazer a cada 15 dias Você vai amar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha Pra ajudar na divulgação do vídeo E a gente se vê no próximo Tchau, gente!